Oi, estreando aí o dia, bateu, não tem mais nada, soltou, ah não, tá aí, devagar, 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 volta pra cima, tá preso, aê, estreou a sua roca, não é graudinha, brincadeira viu, dublezinho bonito aqui ó, olha como tá isso, fiadalto aqui ó, o primeiro a agarrar, tomou a linha véi, voltou, uh Pega logo o peixe, traga o peixe para cá que aqui dentro você desembola Até a sua também, porra Beleza, tenho mais um dublê aqui ó, engarrado, engarrado, eita porra, é bruto Vixe Maria Isso é bruto Tome, tome, tome Outro ali ó, Laerte Adalto Puxa pela linha Aí ó, meu chanelzinho ali Peixe doido aqui ó, mais um triplê Entrei engarrado aqui, bateu na sequência, batei lá, bateu cá, bateu cá Travou o que? Travou não Travou não Chega na sala Ó, levanta a vara aí, carrei Isso, o trabalho é esse Ver o cabra Ver o cabra Ver o cabra Ver o cabra Porfia Purra Já ganhou umaAgosta hein O galo grande na porra 表示 A verdade é que foi dublê Mais um, é o dublê aqui ó, dublê, dublê, encarrado aí ó. Será que agora é o inédito? Não é possível, é, 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 é Eita, e mais um garrado Ela é Aqui Levanta a cara dele Nossa, não sobe Eita Agarrado de novo Ah é Fox Jiqui, verde e limão 75 gramas Dá o agarrado de novo Com o bruto Agarrado Agarrado Rapaz, esse diadalto aí Tá dando trabalho O Laerte colou ali em Luís, não deixou ele pegar mais Temporal, fechou tudo Nem a ilha aqui do lado dá pra ver mais Eita, que maravilha Que maravilha Que maravilha Tem que legal Volumes Valo ilha Bebendo água Virou um U Opa ai que varinha White gig É Mais uma vez ai Capitão Hélio Agarrado Mais uma vez Sem dar chance Para o peixe Vem aqui comigo Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Faiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar